Boa noite. Ministério da Saúde amplia a cobertura da vacina contra o HPV para meninos. Casos de rancenias diminuem no Amazonas, mas ainda preocupam autoridades de saúde. A paixão declarada pelo símbolo da indústria automobilística mantém clube com cerca de 100 associados em Manaus. E ainda nessa edição, você vai ver a recepção especial no aeroporto Eduardo Gomes para os turistas que vieram prestigiar o Festival Folclórico de Parintins. O repórter Amazonas começa agora. A partir de agora, a faixa etária indicada para os meninos se vacinarem contra o HPV vai de 11 a 15 anos incompletos. Antes, a vacina era apenas para os meninos de 12 e 13 anos. Com a nova medida que amplia a cobertura, a intenção é vacinar 80 mil adolescentes este ano. A vacina de prevenção ao HPV chegou ao Amazonas em 2013. Desde então, 397 mil meninas foram vacinadas. Em janeiro deste ano, teve início a estratégia de vacinar também os meninos. A imunização é importante tanto para eles quanto para elas e previne várias doenças relacionadas ao HPV. É a única vacina que nós temos para uma doença crônica, que é o câncer. Pode ser câncer de colo e do útero, câncer de pênis, câncer de boca. Então, esta vacina, ela vai prevenir essa doença causada pelo HPV. A faixa etária estabelecida para vacinar meninos em janeiro era de 12 e 13 anos. Agora, ela foi ampliada pelo Ministério da Saúde e passou a ser de 11 até 14 anos de idade. A intenção é imunizar 80% de uma população de 160 mil meninos. E a Secretaria Municipal de Saúde chama a atenção dos pais para levar os filhos às unidades básicas de saúde e garantir a prevenção. A gente alerta os pais porque a gente implantou essa vacina desde 2013. A gente vê que na primeira dose há um alto número de pessoas que vacinam. Mas ela não está imune só com uma dose, ela precisa da segunda dose. Então, a gente alerta os pais que levem os seus adolescentes nas unidades para atualizar o cartão de vacina. E o número de casos de ranceníase cai no Amazonas em 15%. Os dados são de 2016 em relação a 2015. Porém, as autoridades de saúde continuam preocupadas com a incidência da doença no Estado. A ranceníase atinge o sistema nervoso, provoca manchas na pele e perda da sensibilidade. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Amazonas ocupa hoje a 18ª colocação no ranking nacional em taxa de detecção da doença. No ano passado, foram registrados 443 casos, 15% a menos que em 2015, que registrou 521 ocorrências. Em todo o país, foram mais de 25 mil casos da doença. A meta da Organização Mundial da Saúde é que, até em 2030, o Brasil reduz a zero os casos da ranceníase. Por isso, esta semana, vem sendo feito um debate sobre o novo plano de enfrentamento da doença na região norte. A proposta é discutir com profundidade esses dados e colher evidências para nortear os planos de enfrentamento da ranceníase nos respectivos estados. Mesmo com a redução dos casos aqui no Amazonas, o diretor-presidente da Fundação Alfredo da Mata, ressalta que a situação ainda não é tranquila. Nós temos ainda quase 11 mil, 11 pessoas para cada 100 mil habitantes, quando a meta da Organização Mundial de Saúde é que tenhamos apenas um doente para cada 100 mil habitantes. Portanto, ainda temos uma endemia alta e estamos trabalhando para baixá-la cada vez mais. Ainda nesta edição, as boas-vindas no Desembarque do Turista, que vai ao Festival Folclórico de Parintins. E no próximo bloco, Paixão pelo Fusca reúne cerca de 100 colecionadores em Manaus. A gente volta já. Música Mesmo fora de linha há pouco mais de 20 anos, o Fusca ainda é uma grande paixão. Um clube reúne aqui na cidade cerca de 100 fãs desse tipo de automóvel, que já foi símbolo da indústria automobilística nacional e agora é relíquia na mão de colecionadores e admiradores. A relação afetuosa com o Fusca é uma característica de muitos motoristas com este tipo de automóvel, que deixou de ser fabricado em 1996, mas ainda hoje atrai muitos admiradores e apaixonados. Uma paixão que se consolidou desde a década de 30, quando foi projetado e chegou a ser símbolo da indústria automobilística nacional, a partir dos anos 70. Ele já foi até astro de cinema e tem uma data mundial para ser lembrado. E a gente tem hoje ele em todo lugar do mundo, né? Na época, o carro mais vendido no mundo. Então, onde é que não tem um Fusca? Onde você não encontra um Fusca aqui no Brasil? Ou então no mundo todo? Mas para o bom colecionador não basta só ter um Fusca. Ele tem que ser original. Por isso, placa preta é uma condição que garante não só a originalidade, mas também a qualidade e até a valorização do veículo. Uma placa preta, para você obter, o carro tem que ter, no mínimo, 90% de originalidade. E como é que se atesta isso? Tem que ser um auditor, né? Um auditor ou do Fusca Club, de um clube associado ao Fusca Club, treinado pela fábrica da Volkswagen. Então, ele tem que ser um auditor homologado. Ele verifica, ele tem um checklist, ele verifica vários itens obrigatórios que têm que ser original. E se der um percentual dos itens que ele verifica, farol, banco, peças do motor e tudo mais, se chegar a 90%, ele te dá um certificado de originalidade. Com esse certificado, você vai no Detran e o Detran te autoriza a fazer uma placa preta dessa daí. Para os membros do clube do Fusca de Manaus, o automóvel é um sinal também de amizade, confraternização e aventura. Eles fizeram uma viagem até Boa Vista com 14 automóveis e já programam uma outra. A gente está programando agora em setembro uma outra viagem dessa. Com certeza, vai ser muito mais, porque muita gente não acreditava que o Fusca não chegaria, que é isso, Fusca é Fusca. E foi maravilhoso estar com os colegas que... Alguém mais aí? É, que pergunto é, vamos nesse motorzinho, chega lá em Boa Vista? Tem que ver que antigamente eram só os carros que tinham, não é isso aí, né? Fusca, Brasília, então chega e vai longe, né? E se depender do motor e da dedicação de seus admiradores, essa paixão pelo Fusca ainda vai muito longe. A movimentação na ilha Tupinambarana há poucos dias do Festival Folclórico de Parintins. É só um instante. Você vai conhecer agora trabalhadores anônimos, que são peças fundamentais para o Festival de Parintins. Eles conduzem as alegorias de garantido e caprichoso nas três noites de disputa do grandioso espetáculo no meio da floresta amazônica. Parintins, localizado a 369 quilômetros de Manaus, em Linha Reta, neste ano realiza o 52º Festival Folclórico, disputa que divide a cidade em vermelho do garantido e azul do caprichoso. Além dos artistas, torcedores e turistas, o Festival Folclórico conta com mão de obra de trabalhadores anônimos. Os empurradores de alegorias são os responsáveis pelo deslocamento das criações dos artistas do galpão até a área de concentração do bombódromo. O esforço, a garra que a gente tem, mais tarde será recompensada. O trabalho não é realmente só pelo dinheiro, é pelo amor que tem pelo boi. No boi vermelho, eles são conhecidos como caça-o-herés e no boi azul, como paixéis. Os nomes remetem a guerreiros cortadores de cabeça, das tribos Parintintim e Munduruku, respectivamente. O trabalho desses guerreiros é responsável pelo deslocamento dos módulos alegóricos que teve início no último fim de semana. No caprichoso, a distância percorrida é de 300 metros e no garantido, 3 mil metros, o que exige o apoio de um caminhão reboque. Botas, luvas e capacetes são equipamentos obrigatórios de segurança usados pelos paixéis e caça-o-herés. A paixão pelos bois é a recompensa desses guerreiros indígenas podem estar dentro da arena após as três noites de festival. Essa é a grande satisfação. Se Deus quiser. Campeão, garantido até morrer. É nota 10, tudinho 10, tudinho 10. Campeão, campeão, né galera? Depois do esforço físico dos paixéis, do caprichoso e caça-o-herés do garantido no deslocamento de alegorias do galpão para aqui, a área de concentração do bombódromo, começa agora uma nova etapa. Entra em cena o trabalho intelectual de pintores, aderecistas, artesãos e artistas plásticos que vão dar os últimos detalhes das alegorias que irão para a arena nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho. E aqui na capital, quem chega no aeroporto Eduardo Gomes com destino a Parintins já entra no clima do 2 pra lá, 2 pra cá. A Infraero, em parceria com a Amazon Best, montaram uma recepção especial para os turistas. 136 voos de Manaus para Parintins foram disponibilizados pelas companhias aéreas. Aproximadamente 13 mil pessoas devem embarcar e desembarcar no aeroporto internacional Eduardo Gomes entre os dias 26 e 30 de junho, com destino ao festival folclórico de Parintins. E para deixar os passageiros ainda mais no clima do festival, a Infraero e a Amazon Best, empresa responsável pela venda dos ingressos para o evento, preparar uma recepção especial. Nós trouxemos os bois, né? O garantido e o caprichoso, além das roupas de alguns itens da exposição do artista Werner Botelho, que é quem confecciona as roupas dos itens de Parintins. O Festival Folclórico de Parintins é uma das maiores festas populares do país e acontece sempre no último final de semana de julho. Para esse período, as companhias aéreas disponibilizaram mais de 136 voos extras, ligando Manaus à ilha Tupinambarana, distante 420 quilômetros da capital. Os turistas aprovaram a recepção, que deu uma prévia da festa que os espera. Adorei, fui muito bem recebido por esse pessoal de Manaus aqui. E eu acho que daqui para frente vai ficar melhor ainda, porque para a Lintins a festa deve estar muito maior. Eu estou ansiosa para ver se a festa é igual sim. E o repórter Amazonas termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. E o repórter Amazonas termina aqui.